Olá, amigos do canal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Vocês já tinham ouvido falar na grande mancha de lixo do Pacífico? Bom, meus amados, vamos falar meio ambiente hoje. E eu nunca fui uma pessoa muito verde, apesar de estar vestindo verde hoje. E nunca fui muito ligada em meio ambiente. E talvez seja por isso que eu só tenho ouvido falar dessa grande mancha de lixo no Pacífico. Recentemente. Mas vou dizer para vocês, essas imagens me chocaram. A grande mancha de lixo do Pacífico fica entre a Califórnia e o Havaí. É um turbilhão de partículas de lixo que é do tamanho do Texas, para vocês terem uma ideia. E é um lixo que fica parado, preso pelas correntes marítimas que vão e vêm, circulam e não deixam o lixo escapar dali. Gente, essas manchas de lixo são ilhas gigantes que ficam presas no oceano por causa das correntes marítimas. E o lixo plástico que a gente vê a olho nu não é nada comparado a umas micropartículas do tamanho, sei lá, de uma unha, que ficam ali suspensas sobre a água. A maioria dessas partículas de plástico, elas têm um centímetro de largura e elas se misturam com as algas marinhas do local. E os peixes e pássaros vão lá e comem elas. E aí a gente depois come esses peixes e esses pássaros. Já dá para imaginar a catástrofe para o meio ambiente, que são essas manchas de lixo paradas no oceano. Só a mancha do Pacífico dizem que cobre 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. Dá para ter uma ideia? E isso corresponde a mais de 3 milhões, 3 milhões de toneladas. Vocês conseguem mensurar isso? E são itens como isqueiros de plástico, garrafas de água, canetas, mamadeiras, escova de dentes, telefone celular e sacolas plásticas. Tudo isso fica ali se decompondo, mas demora até 300 ou 500 anos para o plástico se decompor no oceano. Enquanto isso, ele vai se desfazendo em micropartículas e os pássaros confundem as micropartículas com comida e vão lá e comem. E os peixes também. E acredita-se que o lixo da mancha do Pacífico tem aumentado em 10 vezes a cada década, desde 1945. Então, passam-se 10 anos e o lixo aumenta em 10 vezes mais. Fica 10 vezes maior. E mais 10 anos, 10 vezes maior. Então, dá até para entender como hoje essa mancha tem o tamanho do Texas, nos Estados Unidos, que não é um estado pequenininho, não. É enorme. E ainda existe uma outra mancha de lixo plástico no oceano Atlântico. Se chama Mancha do Atlântico Norte, que ficou um pouco relegada para segundo plano, porque a mancha do Pacífico é enorme, é maior do que a do Atlântico. E então, não se falou muito sobre ela. Mas que ela existe, existe. No total, são cinco focos, no mundo inteiro, de manchas de lixo, de redemoinhos de lixo. Pois então, o Reino Unido está tomando medidas drásticas contra o lixo plástico. Por exemplo, uma equipe do documentário War on Plastic, ou Guerra aos Plásticos, que passou aqui na BBC, eles pediram aos moradores de Bristol, convenceram todas as pessoas de trazerem tudo de plástico que eles tinham em casa. E o resultado foi chocante. A quantidade de plástico parecia interminável, a quantidade de coisas de plástico que as pessoas têm na sua casa. Portanto, para tentar reduzir o nosso lixo plástico, que polui o meio ambiente, a Inglaterra vai proibir, esse ano, pratos e talheres de plástico de uso único, ou seja, aqueles descartáveis. A Inglaterra usa muito pratos e talheres de plástico, e apenas 10% desse plástico é reciclável, ou reciclado. Então, a maioria acaba no oceano e, pouco a pouco, caminhando em direção a uma dessas manchas. Mas a Inglaterra ainda vai mais além. Em 2020, eles já tinham banido os canudos plásticos, tipo, se você for no McDonald's, hoje, você vai encontrar canudo de papel. Outra coisa que também já foi abolida em 2020, foram os cotonetes de hastes plásticas. Por exemplo, essa aqui era a embalagem antiga dos cotonetes da Johnson. Tinha aqui em cima uma tampinha plástica que eu tirei. Agora, a nova embalagem é de papelão, e as hastes não são mais de plástico. Dá pra ver que são de papel. Papel forte, mas é papel. Pelas novas regras que a Inglaterra vai lançar, vão proibir restaurantes e takeaways, que são os serviços de entrega, de distribuírem plásticos, embalagem de plástico. Se você pede um chinês, vem tudo hoje em dia, vem tudo num plástico, num tumbleware, mas de plástico. Isso vai ser proibido. E eles vão proibir também sachês e copinhos de plástico pra molho, tipo molho de salada, ketchup. Isso não vai existir mais. Desde 2015, a Inglaterra faz com que o cliente pague pela sacola plástica que ele precise, seja no supermercado, seja numa loja. Então, se você quiser comprar uma camisa, uma calça e quer levar pra casa numa sacola plástica, e você não trouxe a sua, você vai pagar, pagava-se 5 centavos de libra. Em 2020, eles aumentaram, dobraram o preço e hoje em dia qualquer sacola plástica custa 10 centavos de libra. Isso foi pra tentar desmotivar as pessoas de utilizar a sacola plástica. E hoje em dia, cada vez mais pessoas levam as suas próprias sacolas pro mercado pra fazer compras, pra evitar de pagar 10 centavos de libra em cada sacola plástica que você precise. Outra medida que essa eu senti bastante, é que desde o final do ano passado, que o Tesco, que é o supermercado onde eu faço compras pra entregar em casa, ele decidiu não entregar as compras mais dentro de sacolas plásticas. Então, as compras vêm pra você, todas de uma em uma, uma fruta, se você comprar 10 laranjas, vem as 10 laranjas na caixinha que o entregador bota no chão, você retira uma por uma as 10 laranjas. Quer dizer, não tem mais uma sacola pra levantar as laranjas todas e depois você guardar. Ele fica esperando, você vai retirar item por item. É um saco, mas é um inconveniente que talvez valha a pena. Agora eu queria saber de vocês, porque eu não tô no Brasil e não moro aí há 20 anos, eu queria saber quais são as medidas que vocês encontram hoje em dia no Brasil pra tentar eliminar o plástico. Por exemplo, pergunta pra vocês, me respondam, porque eu realmente queria saber. A sacola plástica é cobrada nos supermercados? E como é o canudo do McDonald's por aí? Ainda é aquele de plástico ou eles já mudaram também pro de papel? E você já tinha ouvido falar dessa mancha de lixo no Atlântico ou do Pacífico? Me conta aqui embaixo, eu tô querendo saber porque pra mim foi uma novidade que eu descobri recentemente, até porque eu não sou ecológica. Mas enfim, isso foi tudo. Que vocês tenham um ótimo domingo e vamos pensar, né, pra fazer a nossa parte. Lógico que a gente depende dos fornecedores ajudarem também, produzindo os alimentos, usando menos plástico, mas a gente tem que ter um pouco de consciência, porque isso acaba prejudicando nós mesmos, porque vem pra depois que o peixe comer o plástico, a gente vai comer aquele peixe. Então, vamos pensar, né? Um beijo grande e tenha um bom domingo. Até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de deixar o meu like, por favor. Beijo. Tchau.